E aê DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque E aê DJ Luiz Mix, tá lançando mais uma Uma mais brava que a outra, não tem jeito menor Papelareca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Tem mulher na putaria, tem mulher trans e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Teste, 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 com a pereca na minha cara Teste, 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 com a pereca na minha cara Desce, 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 a pereca minha cara Desce, 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 a pereca minha cara Pereereca não pode parar 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 E aê DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque E aí DJ Luiz Mix, tá lançando mais uma Uma mais brava que a outra, não tem jeito menor A pele areca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem mulher na pantaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem Com a pele areca na minha cara Teste, teste, teste com a pele areca na minha cara Desce, 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 desce Lá pereca, minha cara Desce, desce, desce Lá pereca, minha cara Pereré, ele é que não pode parar Pereere, ele é que não pode parar Pereere, ele é que eu tenho que ir pra lançar Pereere, ele é que eu tenho que ir pra lançar Kalau funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado.